O meu pai, que era um comerciante, dizia, mas meu filho, o que adianta você fazer? Para quem comprar? Você vai viver de quê? Então você contraria todos os prognósticos de como sobreviver. E é exatamente uma brecha aí que se pode encaixar para fazer o que precisa ter hoje. Mário Cravo Júnior fez parte da primeira geração modernista da Bahia, ao lado de Carlos Bastos e Genário de Carvalho. Juntos romperam com o academicismo nas artes ao revelar o interesse pela cultura e as manifestações populares. Discípulo de Genário de Carvalho e Mário Cravo, Calazões Neto se tornou conhecido internacionalmente pelas suas gravuras que retratavam uma baía regional, cheia de cores e elementos tropicais. No ano de 2003, em um dos primeiros programas do Sotarópolis, o mestre Calá falou da sua paixão pela Bahia. A Bahia, ela tem uma particularidade de encanto. Eu sou encantado com a Bahia. E eu não faço uma Bahia folclórica, não. Eu não mexo com cultos, eu não mexo com religião. Esta terra que tanto inspirou Calazões, também foi fonte de criação para o artista Bel Borba. E também para Leonel Matos, cuja irreverência se mostra tanto na expressão artística, como no modo de pensar e discutir a arte. Nestes anos, olhamos para a arte produzida na Bahia, mas também para artistas de outros estados. O Palacete das Artes recebeu, em 2010, o trabalho inquietante do artista pernambucano Tunga. Assim como Leonel e Bel Borba, apontam os novos caminhos que a arte contemporânea vem assumindo na Bahia e no mundo. O quadro da Evaneios provou a discussão. E o que é que te irrita mais, Márcio? O preconceito que existe, que você diz que existe na arte contemporânea, em relação aos suportes tradicionais, especialmente a pintura, ou quando alguém diz que seu trabalho não é contemporâneo? Não sei lhe dar a resposta, uma resposta objetiva e definitiva. Visitar o acervo do Sotterópolis é recuperar a nossa memória. O artista e pesquisador Aísson Heráclito conta que foram muitas as conquistas. Sem sombra de dúvida, uma das grandes revoluções que eu acho, primeiro foi a criação de uma política pública das artes visuais. Outra coisa foi a grande revolução que nós tivemos aqui com a passagem da Solange Farkas, no Museu de Arte Moderna da Bahia, que trouxe exposições importantíssimas internacionais, como a exposição da Soficale. Eu acho bastante importante todo o reconhecimento de uma arte que desenvolve esta mudança, a arte dos grafiteiros, a arte produzida por comunidades de bairros de Salvador.